Produzindo mais uma no mundo de Nárnia É o bicho hein Oh nanana Oh nanana Oh nanana Oh nanana Oh nanana Oh nanana A maioria das amigas da minha irmina Tá querendo me citar Oh nanana Olha as amigas da minha irmina Loque de ela querer me citar Oh nanana Olha as amigas da minha irmina Loque de ela querer me citar Segurou? Oi então solta a partida Seca Então vai Que a essência solta a partida E de novo Vai vai Que a menina ficou curtinho Na mente cantar que essa cortina Soco Beijo no golo Oh nanana Oh nanana A maioria das amigas da minha irmina Então querendo me citar Na nanana Oh nanana Olha as amigas da minha irmina Loque de ela querendo citar Quem foi que disse pra tu me divulgar Quem foi que disse pra tu me esplanar Que eu te pegava no quarto Te fazia delirar Te chamava de gostosa Era mordida sem parar E além de tudo E além de tudo Tu que quis terminar E além de tudo Ela quis me largar E hoje em dia não dá Caramba seca Vai Oh nanana Oh nanana A maioria das amigas da minha irmina A maioria das amigas da minha irmina Estão querendo citar Na nanana Oh nanana Olha as amigas da minha irmina Loque de ela querendo citar Segurou? Então solta a partida a seca Então solta Não vá E aí E seca Solta a partida E de novo Vai E a menina Com o pontinho Na mente Cantar Que é O 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 que é Quem tá presente As novinhas Excelente Fica loucone E se joga pra gente Vai fazer sim pra ela Vai, vai com o bumbum T Com o bumbum I B O que é B B B T T T T T T T T TAM 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 TO bestimmt Autenticamente falando O Pio Ipo O Pio Ipo Mas tá tipo com ... ... bin Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum Bumbum, bum, bum, bum Bumbum, bum, bum Bumbum, bum, bum Bumbum, bum, bum Mating com o bumbum Otenticamente falando, o Pierrico, mas ta tipo com o... Remix. 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 Produzindo mais uma no mundo de Narnia Oh, é o bicho, hein? Oh, na-na-na 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 A maioria das amigas da minha Oh, na-na-na Oh, na-na-na